Eu tenho dificuldade para amarrar o meu tênis, eu abaixo para amarrar o meu tênis, dói. É normal, uma coisa que vai acontecer, o tempo vai chegar a qualquer um, a gente vai se adaptando conforme os problemas que vai tendo, vai aparecendo, vai tentando melhorar, com alongamentos, com fortalecimento para tentar amenizar esse daí, o DNA, data de nascimento avançado, não tem jeito. O meu problema é DNA então. O seu problema é DNA. DNA com o objetivo de meninão. Sim, mas tudo bem, a cabeça que vai pegar vai te motivar a pegar e alçar outros voos. Vamos alçar voos então. Vamos. Eu sou Gustavo Maia, tenho 42 anos e sou um maratonista. Há 5 anos, em setembro de 2013, eu corri a minha prova mais rápida da vida. Fiz o meu qualify para Boston. Era minha 11ª maratona e eu estava realizando um sonho. Mas o corte extra, que todo ano frustra milhares de corredores, me tiraria da rainha das maratonas por 28 segundos. Coloquei o sonho no armário para mostrar o mundo da corrida através do programa Fora. Desde então, corri mais 60 maratonas. Conheci o mundo todo, mas também fiquei mais velho, ganhei peso e perdi performance. Eu sempre acreditei que as pessoas devem perseguir o seu objetivo. E quanto mais difícil for a sua busca, mais realizadora será a sua conquista. Então eu decidi que estava na hora de retratar esse sonho da gaveta e trazer o projeto Boston de volta. Nesse quadro, você vai ver a minha batalha para voltar a ser rápido e tentar uma vaga na linha de largada mais desejada do planeta. Se eu for conseguir, só o futuro virá. Mas se vai valer a pena tentar, isso posso te garantir que vai. Então se liga aí que está começando mais um Projeto Boston. Salve aí, corredores. Muito bom dia. Bom, está começando uma semana muito importante para nós, cara. É a vigésima semana do Projeto Boston. Ou seja, faz exatos cinco meses que o Projeto Boston não existe. Se a gente contar que os dois primeiros meses eu estava machucado, não conseguia correr. Fiquei aí dividindo meu tempo entre aulas de bike e treino de natação. Então a gente tem três meses efetivos de treino de corrida rumo ao Qualify para a Boston. Muita coisa mudou nesses três meses efetivos de treino, cara. Principalmente o meu peso. Mas algo que me dá muita confiança é a velocidade dos treinos que eu tenho realizado. Eu tenho feito treinos num pace bacana e está tudo dentro do programado. que a gente idealizou desde o começo. Bom, essa semana vai ser uma semana muito puxada. É a semana que eu mais vou correr em todo ciclo. A gente tem uma somatória total aí de quase 90 quilômetros. São 87 quilômetros só nessa semana. Começando por hoje, um dos treinos de tiro mais cabeludos que eu vou fazer. São 12 saídas de 800 mais 6 de mil. Tudo isso a 4 minutos do quilômetro com 30 segundos de descanso. O que é o que é o que é? São 60 quilômetros só na proibição. Começa a pagar, vai ser Schedulinho. Vamos lá, vai ser Caraca. Que treino pica, velho, ó, aquele treino que você fica até desorteado, sabe, você fica assim, meu, faltando chão, faltando força, tudo, mas tá entregue, cara, foram 12 tiros de 800, a 4 minutos o quilômetro, 15 por hora, e depois mais 6 de mil, na mesma velocidade, só que o intervalo no primeiro de 30 segundos, depois de 45, Vão trabalhar, velho, que hoje tem gravação com a Debs aqui, né, sempre muito bom, revelar, vamos lá. Não passa o olho, né, e eu falei, eu tô comendo, porque eu achei demais. E aí, mana, diz aí. Que que nós fizemos agora? Acabamos de gravar, gente, e ó, depois que a gente gravou aquele vídeo da preguiça, que vocês acabaram com a gente... Bom, é o seguinte, velho, vai estrear... Uma nova série. Na semana que vem, uma nova série. Os 10 mandamentos do corredor. Gente, e nós decidimos isso de uma forma muito democrática. Muito. Eu e Debs, duas xícaras de café aqui nessa mesa. Nós. Concordou? Legal. Não concordou? Legal também. Adoro. Vamos nessa. Bom, hoje é terça-feira, à noite. São oito e pouco da noite. Eu vou convidado para o lançamento deste tênis aqui, que está no meu pé. Este é o Landauzão da Corrida, velho. É o Nimbo 21. Bom, é isso que você está fazendo um evento aqui no Race Bootcamp, aqui na Vila Nova Conceição, em São Paulo. O evento para o lançamento deste tênis, o que vai rolar aqui dentro, além de umas bebidinhas, umas comidinhas e um monte de frescura em volta de um monte de blogueiro, é um treino, cara. Então, a gente vai participar de um treino em esteira, para testar este tênis. Você já sabe, eu estou testando este tênis quase uma cara, já desde o ano passado. Mas não vamos perder a oportunidade de testar aqui em uma outra situação, em outra circunstância. Como diria Goulart de Andrade, vem comigo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. vamos falar sério a gente estava tendo uma discussão aqui e o meu amor estava tendo uma discussão sobre tatuagens que a gente pensa a gente pensa muito diferente a minha concepção sobre tatuagem por mais que a tatuagem diga coisas que não estão assim explícitas o cara tem que olhar para você ver aquelas tatuagens e falar assim mano eu tô com medo desse cara velho você tem que tem que criar um ar medrontador eu parei criar um ar medrontador agora o que você acha de alguém que se pensaria ficaria com medo de um cara que ela na rua exibir essa tatuagem vamos ser sinceros que medo é minha cachorra e é uma prova de amor que eu fiz ela não 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 vamos colocar em questão agora a sua prova de amor é uma indicatória bonita a questão não é essa você quer uma tatuagem amedrontadora é essa aqui cara você vai se explodir essa aqui ó você vai se explodir mano aí tá vendo aí o cara fica com medo você já tentou entrar nos Estados Unidos você sabe o que está escrito eu sei você tem certeza certeza que está escrito saúde fé força união e família aqui é meu nome esse é seu nome esse é meu nome árabe que aliás o nome não é summer com s u summer de verão é summer com a é s a s a summer é árabe é o nome árabe meu nome inteiro é summer abdala faus e charrinho você curtiu não fala se está gravando a galera de seguir sempre a fs a deixar na descrição é esse de sapo siga o sâmer siga o sâmer porque eu vou falar explicar pra eles eles estão o sâmer ficou muito melhor o zaca criou instagram do projeto zaca em dois dias deu 500 e poucos seguidores e o sâmer ficou um pouco chateado ele ele quer também perseguidores então por favor deixe aqui o seu seu like e também vá lá no instagram e siga o sâmer de novo sâmer a f s sâmer a de amor f de faca s de sapo e se você tem uma tatuagem do labrador também no braço por favor também deixe seu comentário que a gente está em busca de outra pessoa em todo o planeta que também já tenha feito isso não pode comentar sobre a tatuagem tatuagem ficou boa ele que é muito crítico a tatuagem ficou muito boa todo mundo gosta olha é muito bem muito bem quinta-feira velho hoje é o último dia aqui na release dessa semana porque amanhã sabe onde eu vou linda pra praia e delícia vai chover pra caramba mas é melhor a praia na chuva do que aqui né olhe linda é se precisar falar do seu pãozinho apesar do meu pãozinho está fazendo sucesso aqui gente meu pãozinho de ovo com leite em pó só isso e é bom pra caramba e aí gente quer experimentar quer experimentar deixa aqui em baixo tá vocês querem receita do pãozinho da linda hoje em vez do pãozinho a gente vai comer nuggets o pessoal lá da rai proteína cara estão me acostumando mal entendeu se liga aí toda semana agora vem uma térmica dessa e aí que acontece cara eu abro a térmica eles mandam um lanchinho pra mim cara nuggets de frango cara olha os nuggets zinhos o lance é o seguinte cara isso aqui na verdade não são nuggets de verdade aqueles que você está acostumado que são franguinho por dentro e empanadinho por fora eu já comi na semana passada não te mostrei mas esse nugget cara tem uma massa de frango misturada com couve flor com cenoura ele tem uma composição muito mais leve muito mais fitness muito mais diet ele empanado com crisp de parmesão cara então enquanto eu faço isso no forninho vamos gravar o vídeo dos tênis de performance que você assistiu no sábado se você não assistiu clica aqui embaixo e assista beleza cara agora estava aqui esperando meus pãezinhos meus nuggets ficarem prontos e olha o que chegou pra mim ultra boost 19 com 20% a mais de boost cara que linda uma galera não gostou muito do ultra boost cara eu achei maravilhoso deixa seu comentário aqui embaixo para saber se você gostou ou não o que você achou desse layout aqui eu achei lindo 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 cara achei maravilhoso e vou te falar mais ele tá parecido cara com os calçados que a estela mccartney cria para a própria adidas a estela mccartney se você não conhece ela é filha do povo mccartney ele é uma estilista famosa e ela cria é layout não só de tênis mas também de vestuário para a própria adidas e eu acho que está muito inspirado no que cria a estela mccartney vamos trabalhar mais um pouquinho brincadeira ou não sente cheiro estou sentindo daqui o cheiro sacaneei sacaneei Lilian fala ai nossa que lindo experimenta ai vamos ver vamos ver vai opa e sim me diz o que você achou delícia não é uma delícia é um nugget com frango com couve e cenoura Carol só gosta de doces ou ela gosta também de salgadinhos é uma tarde chuvosa mas não é um bolinho de chuva isso é saudável não é é fit cara couve cenoura massa de frango e e cobertura de parmesão nossa não é um bolinho de chuva é um nuggets de chuva muito bom bom tchau para vocês agora eu vou comer tudo 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 Tchau, tchau. Salve aí corredores, são sete e meia da manhã, hoje é sábado, hoje é dia 2, hoje é dia 2, são sete e meia da manhã, hoje é sábado, dia 2 de março, estou falando baixo porque as pessoas estão dormindo lá em cima e eu estou na praia e teríamos um dia meio nublado, então eu acordei um pouquinho mais tarde para fazer o meu longo. Hoje eu vou fazer o longo mais, o maior volume de todo o processo, até agora hoje vão ser 29km, eu comi uma banana, tomei o R-Action, palatinose, estou levando meu cinto de hidratação com mais palatinose, mais BCAA, estou levando três sachês de gul e eu vou fazer esse logo na estrada aqui no acostamento da Rio Santos, que é o lugar mais plano, com menos dificuldades para eu encarar, tem um azulzinho no céu querendo sair, então talvez, talvez a gente tenha um pouquinho de sol, eu vou de viseira, viseirinha da New Era, o pessoal me deu lá no SportBR, cara, hoje é a primeira vez na minha vida, não tem gente que vai rir disso, é a primeira vez na minha vida, eu vou usar uma bermuda de compressão, eu sempre farei mal da bermuda de compressão, cara, eu não encontro shorts curtinho, eu só uso shorts curtinho, eu não encontro shorts curtinho para vender mais, e todo mundo fala, vamos usar a bermuda de compressão, vamos usar a bermuda de compressão, mas bem, vamos usar a bermuda de compressão, vamos ver o que dá, 30 quilômetros, cara, está chegando a hora, estou me sentindo bem para caramba, ao mesmo tempo ansioso, eu sei que está chegando, entendeu, na hora que eu voltar do treino a gente vai ter uma conversa, valeu. Salve corredores! Muito bem corredores, terminamos aqui o nosso treino, Bom, não foi bom, cara, eu abortei o treino no quilômetro 22, não consegui girar da maneira como eu gostaria de girar, a velocidade que eu gostaria de girar principalmente, e isso é muito desanimador. É? É. Legal. Bom, eu não consegui fazer os treinos longos como eu gostaria de fazer, hoje é dia 2 de março, é, falta um mês e 5 dias para a Maratona de Santiago. Tem dois treinos, cara, que eu, que eu entendo, são de fundamental importância para eu, para eu fazer essa prova no ritmo que eu quero. Um deles é o 20 tiros de mil, que eu pretendo fazer na semana que vem, o outro é fazer uma meia-maratona em uma hora e meia, que eu pretendo fazer na Maratona de Lisboa. Isso, é, pode me dar uma certa confiança, porque até agora, como eu não consegui fazer os longos na velocidade que eu gostaria, e nem terminar os longos, não consegui terminar nenhum longo, todos os longos eu abortei antes da hora, e todos os longos eu fiz em uma velocidade menor do que eu deveria fazer. É, a minha confiança está muito abalada, cara, muito abalada mesmo, não estou confiante, também não estou animado com o prognóstico, não me parece algo factível fazer 3 horas e 8 na Maratona de Santiago. E eu conheço muito bem meu corpo, conheço muito bem os objetivos, e esse é o objetivo principal, e sei que, apesar de eu estar efetuando os treinos de tiro bem, terminando inteiro, o fundamental é que eu termine os longos também muito bem, e isso não está acontecendo. Isso pode ser o resultado das semanas bem difíceis que eu tenho tido, pode ser o resultado da época da minha planilha, que é uma planilha puxada pra caramba, mas eu tenho que ser sincero com vocês, eu começo a pensar com mais objetividade na Maratona de Porto Alegre do que na Panatona de Santiago. Porto Alegre é no dia 2 de junho, e aí eu vou ter mais tempo pra pelo menos executar os longos como eu gostaria. Beleza? Não gostaria de terminar o vídeo de hoje assim, mas infelizmente, cara, esse programa é uma espécie de reality show, então eu tenho que ser o mais verdadeiro possível com vocês. eu não estou feliz, não estou satisfeito, não foi bom o meu treino hoje, é isso. Bom, vamos ver semana que vem, que ela nos reserva. Muito bem, corredores, você sabe toda vez que termina aqui um Projeto Boston, tem uma dica musical. Cara, na semana passada, muita gente mandou mensagem pra mim, falando assim, Gustavo, a gente achou que você ia pôr uma dica musical do Grand Funk, porque você colocou o Grand Funk na trilha sonora do Projeto Boston, então, a gente pensou, ah, por que você não coloca Grand Funk? Isso aqui. Bom, Grand Funk Railroad é uma das minhas bandas prediletas, cara, ela é uma das minhas bandas que eu escuto desde a época da faculdade. Eu comecei a tocar um instrumento, tocando contrabaixo, e depois passei pra guitarra, e tive banda com os meus amigos de infância, a vida inteira, e também na época da faculdade, cara, e um dos sons que a gente mais curtia, assim, tocar e também escutar na época da faculdade eram as músicas do Grand Funk. O primeiro show do Grand Funk foi em 4 de julho de 1969. E foi muito louco, porque assim, no final da década de 60, tinha várias coisas acontecendo no mundo da música que meio que favoreceram o surgimento de uma banda de rock'n'roll puro, assim, rock'n'roll rasgado, assim, uma banda direta, rústica, tipo um tênis de performance, o Grand Funk era uma banda tênis de performance, era rústica, era direta, não tinha frescura, não tinha efeitos, sonoridades extras, não tinha instrumentos mirabolantes, nada, era um som raiz, um rock'n'roll mais puro possível, assim. Em 1969, acontece o fim dos Beatles, cara, que era uma máquina de fazer dinheiro e que movimentava a Apple, a gravadora Apple, o nome da gravadora dos Beatles era a Apple, e a partir do fim dos Beatles, a gravadora Apple começou a buscar novos contratos, fazer novos contratos para suprir até a deficiência que eles viriam a ter no futuro próximo, afinal de contas não existiam mais os Beatles. E aí surgiu essa banda, cara, que foi capitaneada pelo Terry Knight, que era um cara, assim, que tinha o sonho de ser vocalista, mas não cantava nada, e aí ele percebeu que ele seria muito mais útil como empresário, começou então a empresariar essa banda que é de Flint, no Michigan, nos Estados Unidos. Bom, dois lances aconteceram com essa banda, assim, muito importantes. No ano de lançamento, em 1969, eles tocaram em dois festivais. O primeiro festival foi o festival de Altamonte, que é um festival, não sei se você já viu essa história, mas é um festival que participa dos Rolling Stones e tem um assassinato no meio do festival. Um rapaz embriagado, ele derruba a moto de um cara que era do Hells Angels, Hells Angels é aquele grupo de motoqueiros super famoso, da Harleers, e os Hells Angels matam esse menino no festival, e aí o festival ficou assim, marcado, manchado, né? E, pô, o Mick Jagger tenta acalmar os ânimos, dar uma puta briga, generalizada, etc. e aí no meio desse cenário o Grand Funk faz uma das suas primeiras apresentações e uma apresentação bombástica, assim, crianças, jovens, enfurecidos por conta de uma, de um episódio sangrento e de repente uma banda tocando assim, amplificadores no talo, tocando um rock'n'roll rasgado, um negócio que ficou meio que marcado. Dois meses depois rola o Atlanta Pop Festival e eles tocam novamente, já com uma certa notoriedade e eles meio que engolem as outras bandas, cara, a molecada que lembrava dessa primeira apresentação em Altamonte vai ao delírio com as músicas do Grand Funk e eles viram uma unanimidade entre os jovens, apesar de serem, de sempre terem sido muito criticados na mídia especializada. E assim nasce uma banda de rock americana, um rock'n'roll rasgado, um rock'n'roll juvenil, enfurecido, que era, assim, algo novo, né? Se você pensar que naquela época as bandas inglesas dominavam o cenário, o Led Zeppelin, o Black Sabbath, os Beatles, os Rolling Stones, e você vê uma banda americana nascer para esse cenário do rock e um rock'n'roll super rasgado, assim, com muita personalidade. Então o Grand Funk é uma banda que eu adoro, cara, eles têm vários sucessos e você já viu no vídeo da semana passada e vai ver novamente em vídeos próximos porque é uma das minhas bandas prediletas. Bom, o período de atuação mais legal do Grand Funk é de 69 a 76, depois eles param e voltam na década de 80, mas já não é a mesma coisa. Então é de 79 a 66, 69 a 76 são os principais discos, né? Que o Grand Funk lança e, meu, os principais sucessos. Bom, eu vou tocar um som para você escutar, que é do, que é do disco Closer to Home, para mim é um dos discos mais legais do Grand Funk. Eu vou tocar, meu, nesse disco tem Aimless Lady, que é maravilhosa, tem o Miss Miss Treated, que é uma balada, uma música fantástica e tem também Closer to Home, que talvez seja uma das músicas mais legais do Grand Funk. Curte aí. Everybody, listen to me And return me My ship I'm your captain I'm your captain Though I'm feeling Mighty sick I've been lost now Days uncounted And it's months Since I've seen home Can you hear me Can you hear me Or am I All alone If you return me To my home, Lord I will kiss you Mother Earth Take me back Take me back Take me back Take me back Obrigado.